Fala galera, Anderson Costa. Bom, você tá vendo essa tela aqui do WordPress? Porque eu quero falar um pouquinho com você sobre o que é o WordPress, tá? Antes da gente instalar ele no nosso servidor. Então vamos lá, o que é o WordPress? O WordPress é um CMS, tá? Ele é um Custom Management System. O que é isso? Ele é um sistema de gerenciador de conteúdo. Ele é totalmente gratuito, tá? A versão org dele é totalmente gratuita. Ele é um dos CMS mais utilizados no mundo pra construção de sites. E ele tem uma comunidade imensa que te ajuda a resolver qualquer tipo de problema, caso você tenha. Então, de cara aqui, ó, nas opções que você tem dentro do WordPress, você tem aqui os temas, né? Você consegue baixar qualquer tema aqui e instalar direto no seu WordPress pra deixar já o seu site bonito. Lembrando que na 7Play a gente oferece pra você as estruturas pra você rodar, então você provavelmente não vai precisar disso. Você tem aqui também uma infinidade de plugins prontos pra você utilizar dentro do seu site. E aqui você tem um showcase, né? São os sites que utilizam o WordPress aí pelo mundo, né? Eles mostram aqui empresas grandes que utilizam o WordPress como estrutura básica pro seu site. Então, é o WordPress que eu vou ensinar você a instalar agora, é o CMS Monstro, conhecido mundialmente, que tem uma comunidade gigante, que eu vou te ensinar a instalar e a utilizar durante esse curso. Beleza? Então eu vou voltar aqui agora pro nosso painel. Eu já tô aqui na tela logado. E eu vou aqui agora na opção número 1, que é adicionar site. Quando eu digito a opção número 1, ele já me dá o seguinte, ó. Eu posso adicionar um site, eu posso adicionar um site que eu só vou usar pra redirecionar. Ou eu posso adicionar um site com o WordPress, tá? Tem o Auto Setup e ele tem também o WordPress já só com o code. O que é esse Auto Setup? Esse Auto Setup ele me dá a opção de usar alguns caches diferentes. E ele já me dá, por exemplo, também o login, senha, tudo automático. Eu não gosto de usar essa opção não, porque ele dá uns nomes de login muito loucos e umas senhas muito loucas. Então eu prefiro aqui a opção número 4, que é pra ele só me dar o código lá e a gente fazer o restante aqui e a gente configura. Então a opção número 4, ele já pergunta aqui agora uma ferramenta de cache que a gente queira utilizar. Eu, particularmente, costumo usar Redis Cache. Eu não vou utilizar nenhum cache nessa aula agora, eu vou deixar isso pra depois. Então eu vou clicar aqui em 6, em outros, que ele vai ignorar a parte do cache. Então ele tá perguntando agora qual é o domínio que eu vou instalar dentro do servidor. Então eu vou curso7play.info, né? Porque foi o primeiro domínio que funcionou lá dentro do CodeFlare, que a gente viu que o apontamento funcionou certinho. Então curso7play.info. Ele vai aqui agora terminar a configuração. Ele tá baixando o WordPress e ele tá perguntando se ele pode criar um banco de dados pra esse site. Então opção Y, né? Sim. Então ele já instalou, né? O WordPress. Aqui em cima, ele tá me dando aqui a opção já, o database, o nome de usuário que ele me deu e a senha, né? Então deixa eu, o que que eu faço aqui geralmente? Deixa eu pegar aqui um editor de texto, né? Pra salvar aqui essas opções. Você tem que guardar essas informações certinhas aí também. Então, vamos lá. Se eu entrar aqui agora no curso7play.info, ele já tá me dando a tela de instalação do WordPress. Então, gente, olha só o que a gente fez até agora. A gente comprou um domínio, comprou uma hospedagem, apontou pro servidor, configurou o nosso servidor e a gente já tá aqui agora acessando o nosso site pela web. Então vamos lá. Eu vou aqui agora escolher português do Brasil. Vou clicar em continuar. A gente vai nessa opção aqui agora que vamos lá pra preencher o resto dos dados. E aí ele tem nome do banco de dados, nome de usuário, senha e o servidor do banco de dados. Vamos lá. Ele já me deu essa informação aqui na instalação, foi o que a gente copiou lá e colou. Então aqui, ó. Nome do banco de dados. Usuário. E a senha. O servidor é localhost mesmo e o prefixo da tabela aqui é wp. Você pode mudar isso pro que você quiser. Vou botar cp aqui. E vou enviar. Então, muito bem. A configuração do WordPress foi concluída. Então a gente vai clicar aqui agora em instalar. E aí ele vai pedir o título do site. Nome de usuário que você quer cadastrar. Uma senha, tá? Se você preencher uma senha muito fraca, ele vai pedir pra você confirmar aqui, ó. Confirmar o uso de senha fraca. Senão ele não vai autorizar você a usar. E o e-mail. Essa opção aqui é evitar que mecanismos de busca indexem este site. Isso aqui é pra você bloquear que o seu site apareça no Google, tá? Se você tiver essa vontade, esse interesse. Isso aqui a gente utiliza muito quando o site está sendo desenvolvido, né? Pra que não seja indexado sites no Google que não estejam prontos. Então, eu não vou deixar marcado aqui, mas se você quiser marcar aí, você pode marcar. E eu vou clicar em instalar o WordPress. Bom, já foi instalado. Vou clicar em acessar. Então aqui, ó. Estamos no painel administrativo do WordPress. Eu vou mostrar aqui rapidinho pra vocês agora como é que isso funciona, como é que ele funciona. Então aqui, gente, ó. A gente tem aqui já uma parte de posts, né? Que é a parte lá onde você faz posts, se você tiver um blog. Então aqui, ó. Vamos clicar aqui em ver esse post. Então ele tem aqui um hola mundo, né? Que é um post basicão. É um tema muito simples que vem instalado no WordPress. Ele tem aqui a parte de páginas, né? As páginas que ele já tem, ó. Página de exemplo. Uma página de política de privacidade. A gente pode ver essas páginas também. Uma página de exemplo. Tem um conteúdo aqui totalmente de exemplo. E aí tem também aqui plugins. Tem as ferramentas dele pra gente poder importar e exportar. Então é isso, ó. A gente conseguiu agora configurar o nosso site. Curso7play.info já está funcionando. Mas a gente tem um probleminha nele. A gente tem aqui, ó. Não seguro. A gente tá com essa informação de não seguro no topo do nosso site. Eu já vou mostrar nessa aula mesmo, assim que a gente está no WordPress, como é que a gente vai configurar o SSL. SSL é aquele, é pra deixar assim, ó. Tá vendo, ó. Um cadeadinho aqui. E a conexão é segura. No nosso site, como não tem ainda, ó. A conexão desse site não é segura. Então, pro cliente, pra quem acessar o seu site, é importante que tenha esse cadeadinho ali dizendo que a informação é segura. No próprio servidor aqui, ó, que a gente tá alugado no painel, a gente tem uma opção pra fazer essa instalação. Então eu vou vir aqui em Setup Free SSL, que é a opção 24. Aqui eu tenho a opção número 1, que é Setup SSL pra um domínio. E aí ele vai perguntar se eu quero a versão 1 ou a 2. Eu vou usar a 1. E aí ele tá perguntando se eu quero ver a lista de sites que está dentro do servidor. Como eu só tenho um site, eu não precisava da lista, né. Mas eu vou apertar assim pra você ver o que ele vai fazer. Olha lá, lista de site. Ele mostrou só o curso 7play.info. Mas caso você tenha mais de um site aqui dentro, ele precisa sim te mostrar pra você poder ver o nome certinho e não digitar nada errado. Então, eu vou dar Enter aqui. E ele vai começar o processo de instalação e de verificação pra ver se você tá pronto pra instalar o Let's Encrypt. Bom, o que ele me deu de erro aqui? O domínio, pra que você consiga instalar o SSL, é até legal que eu tenha tido esse problema aqui, ó. O que ele tá me dizendo aqui, ó. Curse 7play.info. www. estão apontando pra um IP diferente. Ou seja, apesar do domínio estar funcionando, a gente já conseguiu entrar nesse domínio, ele ainda não está funcionando globalmente, né. A atualização de DNS, ela é feita passo a passo. Às vezes, ele funciona no Brasil e, de repente, fora do Brasil não funciona. Nesse momento, os servidores do Let's Encrypt não estão conseguindo acessar o nosso site. Por isso que ele tá dando esse aviso. Então, eu vou esperar mais um pouquinho e vou entrar aqui de novo pra gente fazer a instalação do Let's Encrypt. Tá ok? Bom, aguardei aqui alguns minutinhos. Eu vou tentar aqui, mais uma vez, fazer a instalação do SSL, tá? A gente vai ver se agora o www tá apontando certinho aqui pro nosso servidor. Opção 1, né. Opção 1 de novo. Vou pedir pra ver a lista de sites mais uma vez. Curso 7play.info. Então, ele vai de novo verificar se o Cloudflare tá ativo. Então, ele chegou o curso 7play. Tá ok. Ele tinha dado o erro aqui no www. Agora, ele apontou certinho, deu ok. E aí, ele tá confirmando que o DNS, né, do www tá ok e que o sem o www também tá ok. E aí, ele pergunta se eu quero instalar o SSL. Então, eu vou dizer que sim. Ok. Pronto. A instalação foi feita automaticamente. Ele já dá um aviso aqui, ó. Que o VPSSIM vai renovar o seu certificado 30 dias antes dele ser expirado. Esse certificado do Let's Encryption, gente, ele é válido por 90 dias, né. Então, o seu site fica seguro durante 90 dias. E aí, o VPSSIM, esse painel aqui, automaticamente, 30 dias antes desse vencimento, vai renovar essas chaves aí de segurança. E você não vai precisar se preocupar com isso. Então, vamos aqui, ó. Atualizar o site. Ele vai, de novo, pedir pra gente logar, porque mudou aqui a URL dele, ó. Tá vendo? Já é um site seguro, a coleção é segura. O HTTPS já aparece aqui na frente do site. Então, agora a gente já tá aqui no admin de novo. E agora a gente já tem aqui o site instalado no nosso servidor e já com o SSL, tá? Então, gente, até a próxima aula aí. A gente vai ver agora como é que a gente instala aí o plugin OptimizePress pra continuar subindo a nossa estrutura, beleza? Beleza! E aí Obrigado.